Às vezes, o silêncio em um casamento diz mais que mil palavras. Este homem observava sua esposa sentada e móvel enquanto seus filhos brincavam ao redor. Eles estavam juntos há seis anos, mas nunca tinham se sentido tão distantes. O peso das responsabilidades recentes parecia ter esmagado a alegria que um dia compartilharam. Ele sabia que algo estava errado e se perguntava se havia algo que poderia fazer para salvar seu casamento. Mas o que ele não sabia era que já era tarde demais. Eu acho que minha esposa está começando a me odiar. Como o título diz, acho que minha esposa, vamos chamá-la de Amy, me odeia. Estamos juntos desde 2018, casados desde 2022. Tivemos gêmeos em janeiro do ano passado, e desde então ela mudou muito. Quando ela e eu começamos a sair, ela foi muito clara de que nunca queria ter filhos. Ela tinha um deal de cobre e disse que pretendia remover as trompas assim que ele expirasse. Mas o dia chegou e ela removeu o deal, e foi informada que não permitiriam que ela amarrasse as trompas porque era muito jovem. Ela me pediu para fazer uma vasectomia, mas eu não tinha seguro médico na época, então não pude pagar. Alguns meses depois, ela disse que mudou de ideia e queria tentar ter filhos, então tentamos. Ela perdeu os bebês duas vezes antes de engravidar de nossos meninos gêmeos idênticos. Eu estava extremamente feliz, e apesar de ela estar constantemente doente, ela parecia feliz também. Ela deu à luz quando estava com 32 semanas, e os meninos passaram 7 semanas na UTI neonatal. Minha esposa levou isso muito mal. Ela constantemente se culpava porque trabalhou até dar à luz, e dizia que se tivesse feito repouso como os médicos sugeriram, nossos meninos teriam ficado mais tempo. Ela também se culpava muito por não conseguir amamentar. Ela nunca estabeleceu um suprimento de leite porque estava muito estressada após o parto e acabou com algum tipo de infecção. E foi informada de que qualquer leite que ela bombeasse após os antibióticos teria que ser descartado. A partir desse ponto, ela ficou extremamente distante de mim e de nossos filhos. Enquanto eu estava de licença paternidade, eu era o principal cuidador dos meninos. Eu trocava todas as fraldas, alimentava-os, dava banho, tudo. Eu os levava a todas as consultas médicas sozinho, e minha esposa apenas ficava deitada na cama, completamente desligada. Minha esposa deveria começar a trabalhar remotamente novamente, mas seu trabalho? Decidiu não permitir o trabalho remoto. Isso a levou a uma espiral porque acabaram demitindo sua posição. Sem ela trabalhando, não podíamos pagar por creche, então ela ficava em casa o dia todo com os meninos. Ela não cozinhava nem limpava, e falava sobre como odiava ficar em casa o dia todo e como sentia falta de trabalhar. Nós brigávamos constantemente porque eu sentia que isso era injusto. Eu queria ficar em casa o dia todo sem fazer nada. Eu queria ser um pai que fica em casa, e ela estava tomando tudo como garantido. Bem, agora os meninos têm um ano e sinto que nada mudou. Ela ainda apenas senta e olha fixamente pro nada, mal falando comigo ou interagindo com nossos meninos. Eu constantemente peço para ela ajudar na casa, ou fazer literalmente qualquer coisa além de sentar e olhar. Ela parece que perdeu 13 quilos desde o parto e está muito pálida, mas sempre que menciono algo para ela, ela apenas grita comigo para deixá-la em paz. Nossa vida sexual é quase inexistente, e quando estamos fazendo sexo, ela apenas fica lá, sem fazer sons ou se mover. Eu sinto que ela me odeia e odeia nossos filhos, e a vida que construímos. Como posso falar com ela? Estou perto de levar os meninos e pedir o divórcio porque estou cansado de falar com uma parede. Edith. Eu queria entrar aqui e dar esclarecimento sobre as escolhas de palavras que fiz no calor do momento. Eu postei isso logo após uma discussão com minha esposa, porque estava muito magoado, com raiva e confuso. Eu disse que queria poder ser um pai que fica em casa e não faz nada o dia todo. Eu disse isso porque muitas vezes, incluindo ontem, eu chegava em casa do trabalho e meus meninos estavam em seus berços, usando fraldas sujas com assaduras, enquanto minha esposa estava dormindo ou completamente desligada na cadeira de balanço. Parecia que ela não fazia nada o dia todo, mas isso não é verdade e eu sei disso. Você está completamente alheio à depressão pós-parto? É uma pergunta que me fizeram muito. E a verdade é que sim. Eu moro no Texas, onde a educação sexual praticamente não existe. Eu nunca fui ensinado nada sobre gravidez, trabalho de parto e parto, ou o quarto trimestre, pós-parto. Os médicos nunca nos deram informações sobre isso. Foi mencionado uma vez no início da gravidez dela por um médico de passagem, mas eu negligenciei pedir esclarecimentos ou fazer qualquer pesquisa por conta própria. Eu também falhei com minha esposa por não me dar ao trabalho de pesquisar os sintomas dela no Google, o que poderia ter mostrado facilmente a depressão pós-parto. Como você deixou isso continuar por um ano sem pedir ajuda ou conselho? Isso não é uma boa desculpa, mas eu não sabia que isso era uma questão hormonal. Eu genuinamente acreditava que minha esposa estava apenas sendo negligente e emocionalmente distante porque ela me odiava e odiava ser mãe. Eu trabalho quase todos os dias, geralmente 12 horas por dia em um canteiro de obras. Então chegar em casa para uma casa bagunçada, bebês irritados e ter que limpar tudo e fazer o jantar resultava em raiva da minha parte. Então eu deixei essa frustração se acumular em vez de tentar entender ela. Você tem amigos ou família que podem ajudar? Infelizmente, não temos. Minha mãe está fora de cena e meu pai está morto. A família da minha esposa era abusiva com ela quando ela crescia. E nossos amigos nos abandonaram devido a rumores que minha mãe espalhou online, onde ela dizia a todos que minha esposa tirou os filhos no lugar de perder os filhos. Você tem feito sexo com ela quando ela não está emocionalmente envolvida? Eu deveria ter adicionado mais detalhes aqui e posso ver porque muitas pessoas ficaram com raiva do meu comentário sobre nossa vida sexual. Eu honestamente pensei que era importante acrescentar que era inexistente e quando fazíamos sexo, ela não estava envolvida. Minha esposa após o parto foi a única a iniciar a intimidade e agora acredito que foi por culpa. Não fazemos sexo há meses porque eu não aceito mais e não peço. Eu não deveria ter aceitado antes e sei que foi errado da minha parte. Você ama sua esposa? Claro que a amo. Eu postei isso por raiva e frustração, porque acreditava que era ela que não me amava mais e pensei que eu era o principal problema. Eu fiz tudo sobre mim quando não é sobre mim. É sobre esse transtorno horrível e nojento que vem após o parto. Eu estava apenas muito bravo porque pedi a ela para buscar ajuda muitas vezes e ela ou gritou comigo para deixá-la em paz ou ficou quieta. Mas agora eu sei que preciso conseguir ajuda para ela, independentemente de ela querer ou não. Estou inscrevendo-a em um programa de terapia intensiva ambulatorial online, para que ela não precise lidar com o trauma de voltar a um hospital. Eu também vou contratar ajuda para limpeza, assim minha esposa terá alguém em casa com ela e alguém que possa limpar e cuidar das tarefas enquanto minha esposa está emocionalmente incapacitada. Eu sinto muito por todos os que deram a luz que passaram por esse inferno que minha esposa está passando e sinto pelos pais que tiveram que ver seus parceiros passarem por isso. Eu gostaria de ter me informado sobre o que estava acontecendo e só posso tentar melhorar a partir daqui. Eu ainda não falei com minha esposa sobre minhas intenções, mas planejo quando eu sair do trabalho. Obrigado a todos que foram honestos comigo e forneceram informações e insights sobre o que estava acontecendo. Edith, falei com minha esposa ontem à noite, depois que saí do trabalho. Comecei perguntando se ela tinha ouvido falar sobre depressão pós-parto, e ela disse que sim, que um médico descreveu para ela logo após o parto. Perguntei se ela achava que poderia estar experimentando isso, e ela disse que não. Ela não acreditava que a depressão pós-parto duraria tanto, e eu perguntei se poderíamos pesquisar estatísticas e informações sobre isso juntos, então fizemos. Ela ficou bastante quieta enquanto fazíamos isso, mas quando terminamos, perguntei se ela se identificava com algo sobre isso. Ela me disse que sim, tudo o que os artigos descreviam era exatamente como ela estava se sentindo. Em seguida, perguntei se poderíamos inscrevê-la para a terapia online e sugeri contratar ajuda para a limpeza. Ela concordou em contratar ajuda, mas ainda está hesitante em obter apoio emocional devido ao trauma do parto. Eu disse a ela que discutiria com o pediatra dos meninos outras opções que poderiam ser úteis para ela. Ainda não mencionei a mudança, quero dar a ela algum tempo para processar nossa conversa antes de adicionar mais a isso. Tirei folga do trabalho hoje, e vou levar minha esposa para almoçar em seu lugar favorito na cidade e pagar para ela fazer as unhas. Eu sei que isso não chega perto de compensar minha negligência no último ano, mas é um começo. Atualização Obrigado a todos pelo apoio à minha esposa e a mim. Recebemos muitas mensagens com recursos e guias para lidar com este momento difícil em nossas vidas, e serei eternamente grato por ter postado neste subreddit. Todos me ajudaram a abrir os olhos para tudo o que estava acontecendo. Coisas que eu nunca teria considerado se não tivesse vindo aqui em busca de ajuda. Minha esposa assiste two hot takes às vezes, e eu geralmente ouço com ela enquanto lavo louça ou varro a casa. Eu pensei que talvez esse subreddit fosse um ótimo lugar para buscar conselhos sobre meu casamento, porque no Reddit e nos comentários do YouTube, vocês são muito brutalmente honestos e diretos, e eu sabia que precisava disso para resolver essa situação. Vocês foram rápidos em apontar a depressão pós-parto da minha esposa e me direcionaram sobre onde eu tinha falhado com ela. Obrigado a todos pelas críticas construtivas e pela honestidade, eu não teria conseguido chegar a essa realidade se tivesse sido mimado. Minha esposa riu pela primeira vez hoje, quando nossos meninos começaram a rir da palavra bunda. Meninos serão meninos haha. Foi o som mais lindo que já ouvi, e não ouvia há muito, muito tempo. Ela parece estar de muito melhor humor, mas vou ficar de olho porque às vezes isso pode ser um sinal de alerta para pensamentos e intenções perigosas. Minha esposa está tentando ser mais honesta comigo sobre como se sente no momento, e a partir de segunda-feira, ela começará uma terapia em grupo com orientação. Gostaria de poder agradecer a todos pessoalmente e individualmente por ajudar a salvar nosso casamento, e potencialmente, a vida da minha esposa. Eu genuinamente não poderia ter feito isso sem este subreddit. Obrigado Reddit, por terem uma plataforma tão grande e maravilhosa, onde as pessoas podem receber conselhos e honestidade, é uma coisa linda que vocês têm aqui. Vou começar a fazer o jantar favorito da minha esposa e assistir jogos vorazes em uma maratona de filmes, algo que não fazemos há mais de um ano. Esta será, espero, minha última atualização e última postagem neste subreddit, se tudo der certo. Edit Faz um dia ou mais desde que adicionei uma atualização à minha postagem original, mas achei que essa atualização merecia uma nova postagem, se for permitido. Rolei pelo subreddit para ver como os outros postavam suas atualizações, e vi alguns, espero que isso seja permitido. Depois de implorar por vários dias, minha esposa finalmente aceitou fazer terapia online. Escolhemos um programa que achamos que seria o melhor para ela, e foi organizado. Ela tem uma chamada telefônica de admissão amanhã, que organizará seus horários, o grupo ao qual ela será designada, e quem será sua terapeuta pessoal. É um programa de terapia em grupo intensivo ambulatorial, que dura cerca de 12 semanas. Eu também reduzi minhas horas de trabalho a pedido, pedindo para trabalhar 6 horas por turno durante a semana, e estou de plantão nos fins de semana para cobrir faltas. É temporário até minha esposa melhorar. Também contratei serviços de limpeza para vir semanalmente. Ela é esposa de um colega de trabalho e tem 3 filhos. Falei diretamente com ela, e ela se ofereceu para ajudar minha esposa com os meninos, se ela pedir ajuda, sem custo adicional. Minha esposa e eu estamos discutindo abertamente uma separação temporária. Durante nossa conversa ontem à noite, minha esposa confessou que não está feliz, e que teve um caso online contínuo com alguém. Eu não a culpo pelo caso. Não posso imaginar como ela se sentiu sozinha no último ano comigo, trabalhando constantemente, e sempre colocando os meninos em primeiro lugar. Ela mandou uma mensagem para ele na minha frente, dizendo que acabou, que ela queria priorizar nosso casamento e sua saúde mental, e depois o bloqueou. Em todas as plataformas que tinha adicionado, o que me deu muita segurança. Minha esposa foi quem sugeriu uma separação temporária. Eu não acho que seria apropriado, dado o estado de saúde mental dela no momento, e pedi que apenas trabalhássemos em sua recuperação antes de discutir quaisquer problemas matrimoniais que tivermos. Ela também me contou que estava se automutilando e me mostrou onde. E é horrível. Eu não tinha palavras para dizer, exceto me desculpar profusamente por minha negligência. Não notei nada por meses. Ela disse que começou a se machucar depois que paramos de ser íntimos. Ela não tinha uma razão específica. Uma vez que ela esteja na metade do programa ambulatorial, decidimos que começaremos a terapia de casal, para que ela tenha tempo de desenvolver alguns mecanismos de enfrentamento saudáveis. Sabemos que a terapia de casal pode trazer à tona o pior de nós como indivíduos, e queremos que ela esteja, o mais preparada possível enquanto ainda recebe ajuda individual em seu programa. Eu também começarei a terapia individual assim que a terapia de casal estiver agendada, para ter um canal saudável de desabafo. Não é a atualização que eu queria fornecer, mas espero que no futuro eu possa dar uma melhor. Honestamente, estou apenas feliz que minha esposa aceitou fazer terapia e está disposta a trabalhar em nós juntos. Eu nunca serei capaz de compensar os últimos 12 meses em que não estive ao lado dela, mas tentarei pelo resto da minha vida fazer as pazes por isso. Atualização 2 Como cuidar de gêmeos pequenos sendo pai solteiro? Eu postei neste subreddit duas vezes antes desta em relação à minha situação, se alguém quiser contexto. Honestamente, não tenho energia para responder perguntas em minhas mensagens ou nos comentários. Minha mente está em todos os lugares agora. Fui trabalhar dois dias atrás, apenas por quatro horas, porque reservei um voo para minha esposa e nossos meninos gêmeos naquela noite, para ir ao norte do estado de Washington para ver casas com nosso corretor. Eu tinha arrumado as malas de todos na noite anterior e estava muito animado para a viagem. Tirei uma semana de folga do trabalho e planejei nos levar ao Space Needle e explorar o oceano lá em cima, já que nunca vimos o oceano antes. Cheguei em casa do trabalho naquela tarde e minha esposa havia sumido. A esposa do meu colega de trabalho estava lá sozinha, chorando e tentando cuidar dos meus meninos que também estavam chorando. Quando perguntei onde estava minha esposa e se ela estava bem, ela me disse que minha esposa deixou uma pasta em nosso quarto e que ela se foi. Claro que liguei para ela, mas dizia, este número que você está tentando alcançar está inativo ou indisponível, ou algo assim. A pasta continha os papéis do divórcio, alguns já assinados por ela. Ela deixou uma nota explicando basicamente o que estava acontecendo e o que ela fez. Ela me deixou pelo homem com quem teve um caso. Aparentemente, ele era um antigo colega de trabalho dela. Ela se apaixonou e não me queria mais. Pediu 25% da custódia das crianças e deixou seu número para seu advogado. Mas que diabos é 25% de custódia? Apenas fins de semana? Fins de semana alternados? Pediu para eu não tentar ligar ou mandar mensagem para ela, que ela tem um novo número. Eu não sei mais o que fiz de errado. Nós estávamos no caminho certo, ou pelo menos eu pensava. Começamos a terapia de casal. Estávamos saindo regularmente, nos comunicando, rindo, aproveitando a companhia um do outro. Pensei que tudo estava começando a melhorar. Ela estava sorrindo e rindo muito mais. Mas parecia genuinamente mais feliz. Ela até estava brincando com nossos meninos, algo que nunca fez antes. Como alguém parece estar tão melhor e de repente faz isso? Eu sei que errei antes, negligenciei e ignorei todas as bandeiras vermelhas da saúde mental dela. Reconheci-os e assumo total responsabilidade. Eu disse a ela que era tudo minha culpa. E sei que é. Ela tem todo o direito de me deixar. Mas por que fingiu estar feliz se não estava? Se ela queria um divórcio, por que não pediu? Eu disse a ela que se era isso que ela precisava e queria, nós poderíamos, mas que eu achava que tínhamos algo pelo que lutar e ela concordou comigo. Ela me disse que não queria um divórcio. Ela disse que queria envelhecer e se casar. Queria ficar comigo. Agora, ela não quer mais? Ela disse que nunca foi feliz comigo. Que se sentiu forçada a ter filhos quando não queria nenhum. Eu nunca a forcei. Perguntei uma vez. E quando ela recusou, fiquei quieto. Eu estava bem em não ter filhos se ela não quisesse passar por isso. Nunca iria forçá-la a nada. Eu amava e respeitava os desejos dela. E respeitarei seus desejos agora. Na nota dela, ela até pediu que eu mandasse dinheiro pelo Vemo para começar. Eu enviei para ela. Sei que ela vai precisar de dinheiro para seus medicamentos e para a comida. Mas estou tão de coração partido e honestamente muito irritado. Estou muito bravo. Como alguém pode encontrar uma creche? O que eu preciso pesquisar e verificar? Existem bandeiras vermelhas em creches que devo observar? Quanto custa a creche para gêmeos? Qualquer conselho seria muito apreciado. Obrigado. Atualização 3 Minha ex-esposa está me stalkeando. Postei alguns meses atrás sobre minha esposa Amy e nossos filhos gêmeos. Eu estava pedindo conselho sobre o comportamento dela, que acabou sendo depressão pós-parto. Nós começamos a terapia e então ela me disse que estava tendo um caso há meses. E depois me deixou por esse outro cara. Já se passaram alguns meses e quando as coisas começaram a se acalmar, minha esposa apareceu na minha porta. Isso foi na segunda-feira. Eu legalmente tive que dar a ela nosso novo endereço. E como nos mudamos do Texas para Washington, não esperava que ela viesse até aqui. Eu sabia que ela estava me stalkeando. Não de forma totalmente assustadora, mas ela estava verificando meus stories do Instagram em contas aleatórias. Eu a tinha bloqueado. Ela me mandava mensagens nessas contas para se gabar de sua nova vida. Ela falava sobre como o sexo era bom com seja lá qual foi o cara cheio de DSTs com quem ela estava transando naquela semana. Ela enviava fotos dela em diferentes camas, fazendo vários atos inapropriados com diferentes pessoas. Ela enviava fotos de sacos de drogas e garrafas de bebida. Tudo o que ela podia enviar, ela enviava. Não importava quantas contas eu bloqueasse. Duas semanas atrás, eu simplesmente deletei meu Instagram porque estava de saco cheio. E acho que ela decidiu aparecer pessoalmente para me perturbar. Eu a vi primeiro na câmera da campainha, pois eu não estava em casa e minha babá estava lá. Ela parecia estar drogada ou algo assim, coçando o rosto e parecia um graveto. Ela tinha perdido muito mais peso do que eu pensava. Eu disse a minha babá para não abrir a porta e ignorá-la. Tive que sair do trabalho mais cedo para ir para casa convencê-la a sair. Ela disse que estava lá para pegar nossos meninos e começou a me acusar de a**ar sexualmente deles ou espancá-los. E disse que tinha provas de qualquer coisa que ela estivesse convencida de que eu estava fazendo. Ela me disse que teve que convencer o namorado a dirigir até Washington só para pegar os meninos. Ela nem tinha cadeirinhas no carro dele para eles. Os bancos traseiros dele estavam cheios de garrafas, latas, apenas lixo. Eu nem sabia como reagir às besteiras dela. Então chamei a polícia e a removi da propriedade. Eu simplesmente não sei mais o que fazer. Ela não tem nada no Texas. Então tenho certeza de que ela vai encontrar algum abrigo ou barraca para acampar por perto para poder me perturbar. Duvido que eu consiga uma ordem de restrição. E gastei todo o meu dinheiro comprando esta casa. Meus meninos não merecem ser forçados a passar por essa merda. Eles têm apenas um ano de idade. Mas eu não quero isso para eles. Eu não quero ela por perto enquanto eles crescem. Não quero que vejam no que ela se tornou porque ela nunca foi assim. Ela costumava ser muito doce, engraçada, amorosa. Ela sempre tinha um sorriso no rosto. E sim, ela era um pouco louca por causa do trauma. Mas aquela loucura não era nada comparada ao que ela é agora. A Amy que eu conhecia nunca tocaria em substâncias pesadas. Ela mal bebia. Ela odiava a ideia de dormir com várias pessoas. Agora ela é uma viciada em drogas e sem teto. Devo fazer um check-up de bem-estar nela? Devo tentar lutar por uma ordem de restrição? Eu não sei mais o que fazer. Atualização final. Ela teve uma overdose ontem no acampamento de sem teto local. O cara com quem ela estava drogada chamou uma ambulância e a abandonou. Ela está viva. E vai para a cadeia assim que estiver bem o suficiente. Porque estava com um carro roubado, vários telefones roubados e mais de uma dúzia de bicicletas infantis que ela roubou. Vou tentar lutar para que ela seja enviada a uma clínica de reabilitação ou a uma instituição psiquiátrica. Mas meu advogado diz que, como estamos divorciados, provavelmente não terei muito a dizer sobre o que acontece com ela agora, se é que terei alguma influência. Eu sei que muitas pessoas me disseram para deixar para lá e deixá-la arruinar sua própria vida. Mas ela foi minha esposa. Ela era meu mundo inteiro. Ela estava tão quebrada, mas tão amorosa. E eu acredito fortemente que a gravidez e o pós-parto trouxeram algo à tona nela que não estava lá antes. Eu pesquisei sobre transtorno de personalidade borderline e transtorno bipolar, e sinto que desde que a conheço, ela exibiu comportamentos de um ou outro. Infelizmente, ambos crescemos em ambientes onde a terapia e tratamentos para a saúde mental eram considerados tabus, então ela nunca recebeu a ajuda de que precisava. Ainda a amo, ou pelo menos amo quem ela era antes de tudo. Não a amo mais romanticamente. Eu não acho que isso seja ela, acho que ela está tendo um colapso psicótico estranho e espero que ela melhore. Nunca voltarei para ela, mas espero, pelo bem dos nossos filhos, que ela melhore para que possam ter a mãe biológica em suas vidas. Outra atualização rápida, pelo menos uma boa. Minha babá, vamos chamá-la de Abby, e eu começamos a namorar. Ela tem 29 anos e um menino de 12 anos que fica com o pai na maior parte do tempo devido à escola e esportes. Ele tem nos visitado desde que é verão e nós nos damos muito bem. Ele adora brincar com meus meninos e meus gêmeos parecem gostar de brincar com ele também. Abby tem sido maravilhosa e compreensiva. Ela está me ajudando muito com isso. Eu só queria compartilhar algo positivo, já que minha vida fora dela está completamente arruinada. Editando para adicionar, eu tenho 25 anos. Pelo que parece de algumas respostas e algumas das minhas mensagens, as pessoas estão preocupadas que Abby seja jovem e possivelmente esteja sendo aproveitada. Eu respeito todas essas preocupações porque isso acontece muito, e muitas mulheres são vítimas desconhecidas de desequilíbrios de poder, especialmente se envolve um homem significativamente mais velho ou um homem envolvido com a ajuda, como alguém descreveu a situação. Abby é uma mulher de 29 anos e eu sou um homem de 25 anos. Eu nunca tiraria vantagem de uma mulher mais jovem. Esta vai ser minha atualização final. Obrigado a todos que foram solidários e compreensivos e me ajudaram a colocar minha vida em ordem para ser o pai que preciso ser. Agradeço todos os conselhos e críticas, mesmo as duras. Obrigado. Isto nos leva ao fim desta história. Não é meu lugar dizer isso, mas eu não acho que ser tão relaxado em relação ao fato dela ter se envolvido com outro seja a reação certa. Eu posso entender que ela estava com depressão pós-parto, mas eu não acho que isso seja uma desculpa para ter um caso, independentemente de o relacionamento ainda estar ou não acabado. Além disso, ela sempre dizia não ter energia suficiente para cuidar dos seus filhos, mas tinha energia suficiente para ter um caso. Não há desculpa para a traição ou para o comportamento dela. O autor deveria ter simplesmente cortado suas perdas e seguido em frente bem no início. E você? O que achou dessa história? Qual seria seu conselho para o autor? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Aos membros do canal Dog do Reddit Clovis Fontela Miqueia Souza Erol84 Supervisor de Batata Frita Fernando Farias Antônia Ferreira Analiticando Mystic User com Z Mata007 Tenuquev Jimmy Wolf E Alessio Santos E Alessio Santos Soares Muito obrigado pelo apoio E obrigado a todos por assistirem até aqui Sor braucht e assistirem até aqui Santo rael Som written Toe Y 發 E Son Tra Mai Som As damage